Homens são muito mais violentos que as mulheres. Isso é uma coisa que pode ser visto em praticamente qualquer lugar do mundo, mais de 90% dos crimes violentos são cometidos por homens, e isso foi bem rápido para as pessoas já começarem a achar que é uma questão puramente biológica, e como a testosterona na cabeça das pessoas é vista como uma espécie de suco de masculinidade, foi bem rápido para a associação de testosterona com agressividade entrar para o senso comum. O que eu quero mostrar aqui para vocês hoje é que, apesar de que sim, a testosterona altera o nosso comportamento, e sim, ela pode levar a comportamentos agressivos em algumas situações, a relação é muito mais complexa do que parece e não tira de nenhuma forma a culpa que a cultura tem nisso tudo. Tá, primeiro vamos esclarecer uma coisa. Testosterona não é essência de masculinidade. Sim, é verdade que homens têm níveis de testosterona muito mais altos do que as mulheres, isso acontece porque eles produzem alta quantidade de testosterona nos testículos, mas ambos os sexos produzem testosterona nas glândulas suprarrenais, e a testosterona vai influenciar o comportamento tanto de homens quanto de mulheres. A maioria das coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo é uma verdade maior para os homens, porque os níveis de testosterona são mais altos, mas muito disso vale para as mulheres também. Mas vamos para a questão da agressividade. Existem sim algumas razões para acreditar que existe uma associação entre testosterona e agressividade. A gente pode começar a ver isso olhando para outros animais. Então, na maioria dos mamíferos, você vai ter níveis de agressividade maiores em machos do que em fêmeas, assim como níveis de testosterona maiores em machos do que em fêmeas. E quando você vai lá e castra esse macho, o nível de agressividade tende a diminuir. Olhando em humanos, você pode ver que os níveis de agressividade dos homens aumentam muito, mais ou menos lá pelos 14 anos, que é justamente aquela fase da vida em que eles estão sendo inundados pela testosterona durante a puberdade. Tem até testes feitos em presídios que mostram que criminosos violentos, tanto homens quanto mulheres, possuem níveis mais altos de testosterona do que a média. Tudo isso levou à formulação de uma hipótese na psicologia evolucionista chamada hipótese do guerreiro masculino. De acordo com essa hipótese, lá nos nossos ancestrais, os homens se beneficiavam de conflitos entre os grupos porque os vencedores ganhavam território, ganhavam recursos, tinham maior acesso às parceiras, enquanto as mulheres só saiam perdendo, porque o conflito só servia para aumentar a chance de elas ser vítimas de violência sexual. Então, isso teria levado os homens a evoluírem de maneira a terem mecanismos psicológicos que estimulam esse conflito, enquanto as mulheres seriam evoluídas para tentar evitar esse conflito. Que, vamos e convenhamos, é uma bela forma de tentar naturalizar os papéis de gênero e a violência masculina, né? Enfim, quando você começa de fato a estudar o efeito que a testosterona tem no comportamento, a gente vê que as coisas são bem mais complicadas do que isso. Testar o efeito da testosterona na agressividade pode ser meio complicadinho se você está pensando em testar o efeito crônico, se você está pensando em testar o efeito no desenvolvimento do cérebro. E se for para pensar no testar o efeito agudo, é bem simples. Você dá uma dose de testosterona e coloca a pessoa numa situação em que ela pode ou não demonstrar um comportamento agressivo e mede isso. Isso foi feito inúmeras vezes, usando inúmeros métodos diferentes e tal, e quando você tenta compilar todos esses resultados, você vê que alguns experimentos vão dizer que a testosterona tem um efeito baixo na agressividade e outros vão dizer que não tem nenhum. Por outro lado, existem outros comportamentos que a gente vê que a testosterona tem sim um efeito considerável. Então, por exemplo, a testosterona tende a tornar a pessoa mais autoconfiante, tende a fazer com que a pessoa seja mais exposta a correr riscos e tende a tornar ela mais impulsiva. Isso pode ser visto, inclusive, no cérebro. Quando você dá testosterona para uma pessoa, você vê que existe uma diminuição da atividade do córtex pré-frontal, que é uma região que está mais relacionada ao autocontrole. Ela também muda um pouco a forma com que as regiões do cérebro se relacionam entre si. A amígdala, que é uma região que está mais relacionada com emoção e impulsividade, passa a se comunicar menos com o córtex pré-frontal e se comunicar mais com o tálamo, que é uma região que vai ter lá um papel de pegar as ordens e espalhar para o resto do cérebro para que fazer essas ordens serem cumpridas. Então, imagina uma situação mais ou menos assim. Sem testosterona. A amígdala olha para o córtex pré-frontal e diz Vamos participar desse racha? O córtex pré-frontal olha e diz Não, vai que a gente bate o carro, vai que a gente toma uma multa. E daí o tálamo fica lá só quietinho, olhando, sem fazer nada. Agora você coloca a testosterona. A amígdala olha direto para o tálamo e diz Pé na tábua, amigo! E o córtex pré-frontal fica lá falando sozinho e o carro já está correndo. Basicamente isso. Agora, é importante a gente perceber que esses efeitos da testosterona na questão da impulsividade, de autoconfiança, qual tipo de comportamento que vai levar vai depender muito do contexto na qual a pessoa está inserida. Então, a mesma autoconfiança e impulsividade que pode fazer a pessoa participar de um racha pode fazer a pessoa se sentir confiante para subir no palco e cantar uma música romântica no karaokê ou de pular na piscina e salvar a pessoa que está se afogando. Esse é o ponto principal que eu quero trazer nesse vídeo. Tudo depende do contexto. Essa conclusão de que o efeito da testosterona vai depender do contexto no qual a pessoa está inserida já foi mostrada em vários experimentos. Então, por exemplo, um experimento que você colocava pessoas para negociarem entre si. A testosterona não tinha efeito nenhum quando a negociação corria bem. Ela não deixava a pessoa mais agressiva, egoísta, como você esperaria se ela tivesse ação antissocial em qualquer contexto. A testosterona só deixava a pessoa mais agressiva se ela estava se sentindo de alguma forma trapaceada pela pessoa com quem ela estava negociando. O efeito pode ser percebido no cérebro também. Se dá a testosterona para uma pessoa e mostra para ela uma foto com uma cara brava, a amígdala vai ficar muito hiperativa, vai reagir bem mais forte. Se, por outro lado, a pessoa que recebeu a testosterona ver uma cara feliz ou neutra, a testosterona não vai ter efeito nenhum. O contexto é tão importante que ele modula até a quantidade de testosterona que a pessoa vai liberar, mostrando que, inclusive, essa relação entre testosterona e comportamento é uma relação de mão dupla. A testosterona pode alterar o comportamento, assim como o comportamento pode alterar a testosterona. As situações em que pessoas normalmente liberam mais testosterona são situações de conflito, de desafio. Então, o atleta vai liberar mais testosterona durante o esporte. Mesmo se for um esporte que não tenha nada a ver com a atividade física, jogadores de xadrez liberam mais testosterona. Até o torcedor que está só assistindo libera mais testosterona. Com base nesses e vários outros experimentos, se criou uma nova teoria para tentar explicar o efeito da testosterona no comportamento, que ficou conhecida como hipótese do desafio. O que essa hipótese vai dizer? Que a testosterona vai ter o papel de impulsionar qualquer que seja o comportamento que a pessoa tem que fazer para manter o seu status naquela sociedade. Então, ela vai ser liberada em maior quantidade, em situações de competição, de conflito, vai estimular a autoconfiança e impulsividade, exacerbando qualquer que seja o comportamento que a pessoa precise fazer para manter a sua posição. Então, se para manter a sua posição na sociedade a pessoa precisa ser agressiva, ela vai ficar mais agressiva. E vai comprar briga com as pessoas no bar, e vai partir para o racha e assim por diante. Se para manter o seu estado social a pessoa precisa ter bens materiais, a testosterona vai fazer ela comprar o carrão e se endividar comprando roupa de marca e assim por diante. Se para manter o seu status precisa ser um artista, o cara vai lá pegar o violão e tocar a legião urbana no churrasco. E assim por diante. Mas, e se para manter o seu status na sociedade você precisava ter um comportamento mais cooperativo? A testosterona vai impulsionar isso também. E já temos vários experimentos, tanto com homens quanto com mulheres, mostrando isso. Então, só para citar alguns. Os caras foram lá e colocaram mulheres participando de um jogo na qual elas podiam escolher entre ficar com o dinheiro para elas ou ser generosas e dar mais dinheiro para as outras. Num contexto no qual a reputação delas dependia delas darem mais dinheiro para as outras, serem mais generosas. O que aconteceu? As mulheres que receberam um pinguinho de testosterona debaixo da língua antes do teste eram mais generosas. Em outro teste, os homens participavam de um jogo de dados na qual eles podiam ou não trapacear para ganhar mais dinheiro. Os homens que receberam adesivinho com a testosterona através da pele, trapaceavam menos. Um outro jogo na qual tanto homens quanto mulheres que receberam ou não testosterona podiam ficar com dinheiro para eles ou contribuir para um fundo público que seria distribuído para todos os jogadores e depois igualmente. As pessoas que receberam mais testosterona contribuíam mais. É só você colocar a pessoa numa situação na qual ser cooperativo, ser generoso, ser justo é o que dá mais reputação para a pessoa a testosterona vai levar a pessoa a mostrar mais desse comportamento. Então sim, a testosterona pode sim levar as pessoas a serem mais agressivas, especialmente os homens que têm níveis mais altos desse hormônio. Mas isso apenas se a sociedade valorizar essa violência. Então nós vivemos numa sociedade em que os homens não podem demonstrar sentimentos porque o homem não chora. Todos os modelos de masculinidade são pessoas que mostram sua dominância através da violência. Em que o não pode ser transformado em sim se você insistiu o suficiente e que cuidar não é uma coisa só feminina e tudo que feminina é inferior. É óbvio que numa sociedade como essa a testosterona vai sim levar a comportamentos violentos. Mas nós podemos mudar isso. Se nós nos livrarmos dessa masculinidade tóxica criarmos uma sociedade em que valorize a cooperação ao invés da competição a testosterona não vai mais ter esse efeito. E se por acaso a gente não conseguir isso sempre tem outras opções. Gente, obrigada pela atenção. Eu acho importante fazer esse tipo de vídeo até para mostrar que aquela velha oposição entre o social e o biológico na hora de entender o comportamento humano não faz sentido. Como eu já discuti no vídeo lá de isolamento social link aqui na descrição ser humano é animal social. então nós não podemos negligenciar nenhum desses fatores na hora de tentar entender nosso comportamento. E também gostaria aqui de recomendar um livro um livro chamado Comportamento do Robert Sapolsky que foi da onde eu tirei a maior parte das informações que eu coloquei aqui nesse vídeo. Como sempre as referências estão todas aqui na descrição Se você gostou, curte compartilha nas suas redes sociais no WhatsApp eu realmente gostaria muito que vocês fizessem isso eu estou levando esse canal a sério eu quero ver ele crescer me ajudem como vocês puderem com isso se inscreve no canal clica lá no sininho para receber a notificação quando tiver novos vídeos segue no Lente Vermelha no Facebook, Instagram e Twitter estamos em todas as redes sociais e eu vou deixar também aqui um e-mail para vocês mandarem críticas sugestões dúvidas fiquem à vontade e é isso até mais e é isso